eu já disse para poder sair para fora ea é jonda qual é o animal que começa com a letra a Bass Alguém sabe tenho notção galinha filha da mãe isso não isso não isso não isso agora todo outro não se comporta como x engagé se comporta como gente gente ai 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 ai